Boa! 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 Vai! Vai, me pegou! Pegou não, Thiago. Calma, Thiago. Não, Fernanda. Afasta, afasta, Fernanda. Não, não, já foi, Zé. Já foi, Zé. Já foi, Zé. Sem afastar, não. Vai lá e regaça, Zé. Então fica cagando aí, né? Tá desarmando. Tá desarmando. Tá desarmando. Ih, já tomou seu tempo, Zé. De boa, tranquilo. Não tem peça, não, Zé. De boa, Zé. Muito bem, Zé. Como que não pegou esse tiro? Ah! Como que não pega? Eu tô atirando nela. Aí, ó. Eu tô atirando, ó. Sim, YouTube tá vendo aí, o povo do YouTube tá vendo. Falha do YouTube, você. Cadê, cara? Como que eu gravei até no YouTube, velho? Tiago, você tem que ver, Tiago. Eu tô atirando nela, velho. Tiago, você tem que ver o que você tem aí, Tiago. Ele vê no cara, Tiago. Ele vê no cara, Tiago. Ele vê no cara, Tiago. Você escutou o barulho do tiro, Fernanda? Zé, você tirou, mas ele não tirou no cara, não, Zé. Como que eu não tirei no cara pra mirar, né? Vou pôr em câmera lenta pra você ver o vídeo, Zé. Tô na frente, hein? Pô, Zé, né, velho. Você não acaba de pegar não aí?